Fala galera, beleza? Hoje venho com mais uma curiosidade relativo a moedas. É, mais uma coisa interessante. Essa não tem muito a ver com o colecionismo, mas digo uma coisa pra vocês. Quando vocês forem a um cemitério em outros países e você vê um monte de moedinha lá em cima, não vai começar a ficar garimpando as moedas lá em cima das lápides, em cima dos túmulos das pessoas não, hein? Isso deve ser uma grande falta de respeito, porque aquelas moedas estão lá em cima dos túmulos, em cima das lápides, porque tem um significado, e eu vou explicar pra vocês agora, pessoal. Embora essa tradição já existisse lá na Grécia Antiga, a tradição de colocar as moedas na boca de quem fosse falecido, né? Que significava o quê? Estamos pagando aqui a passagem da alma desta pessoa para entrar através do rio Sting com o barqueiro. Enfim, a pessoa botava uma moedinha lá naquela época lá da Grécia, né? Na boca do morto pra dizer que tá pagando a passagem dele pra outro mundo. Enfim, isso é resumindo, né? Mas, se você vagar aí pelos cemitérios ou memoriais militares americanos e observar as sepulturas e túmulos ao seu redor, com certeza notará moedas colocadas nos cantos superiores esquerdos de suas lápides. Essa tradição ainda é popular e parece ter se originado durante a Guerra do Vietnã como forma de homenagear os camaradas de armas que morreram em combate. Inicialmente, reservada para as forças especiais dos Estados Unidos, a prática foi posteriormente adotada pelo restante do corpo do exército por inteiro. Você pode não pensar nisso a princípio, mas as moedas que sobraram não são apenas um gesto aleatório. Cada valor facial representa uma mensagem diferente e significa algo muito específico. Se você gostaria de mostrar seu respeito ao falecido, você colocaria uma moeda de um centavo e isso indicaria que você o visitou. Se você participou do treinamento com o falecido, pode deixar sua marca na forma de uma moeda de cinco centavos. E se você serviu ao lado do falecido, você deixa para trás uma moeda de dez centavos. Finalmente, se você estava com um soldado no momento em que ele caiu em combate, coloque uma moeda de vinte e cinco centavos em sua lápide. Este ato modesto e simbólico permite que a família saiba quem são as pessoas que o visitou. Além de um gesto em si, uma vez acumulado moedas suficientes, elas são recolhidas e destinadas ao financiamento da manutenção do cemitério ou pagamento de funerais de veteranos sem meios financeiros próprios. Pois é, galera. Interessante, hein? Você vai lá, deixa uma moeda de um valor facial e dá a entender uma situação. Deixa uma de vinte e cinco centavos, um quarta de dólar, e dá a entender à família que eu estava naquele momento que o falecido morreu em combate. Enfim, cada moedinha representa uma situação. Então, antes de você ir lá nos cemitérios americanos, ficar roubando, pegando ou garimpando as moedas que estão no cemitério para poder ver se você tem elas ou não na sua coleção, eu sei que você não vai fazer isso, lembre-se que essas moedas têm um significado muito importante. Tanto para quem deixou, quanto para os familiares que vão à visita do túmulo, porque aí sabe que as visitas foram de pessoas que estavam ao redor do falecido. Galera, isso é interessante, eu acho que você não sabia disso. Eu tenho certeza que você não sabia. Comenta aqui embaixo dizendo que você não sabe ou se você sabe e me comenta, abre aqui a verdade. Você já foi em um cemitério, tinha uma moedinha lá e você pegou, não foi? Não faça mais isso, hein? Não faça mais isso, porque existe um significado muito grande por trás dessas moedinhas em cima dos túmulos ou nas lápides. E outra coisa, aproveita agora e vamos deixar muito like aí, porque a informação, olha, eu fui lá estudar para poder passar para vocês, eu também não sabia. A sinceridade tem que ser transmitida aqui, né? Então é isso, galera. Deixa bastante like, deixa o comentário. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui falando de coisas do mundo do colecionismo, tá bom? Aproveitando agora, me despeço deixando aqui um monte de vídeo sugestivo para vocês. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!